Olá, mais um Tolkien Talk Kids no ar, feito especialmente para as crianças de 0 até 167 anos que adoram dar um rolezinho lá pela Terra-média. Então bora relembrar o que aconteceu no episódio passado, porque a história tá ficando sinistra. Depois de tudo que rolou com os gobelins e com os wargs, os anões Bilby e Gandalf foram resgatados pelas aquelas águias gigantescas que levaram eles dali, deixaram eles em cima de uma montanha de pedra e na manhã seguinte, eles foram levados pelas águias para um lugar ideal para que eles pudessem continuar o caminho. O caminho que leva até a montanha onde mora o dragão, que roubou a fortuna de toda a família do Thorin. Toda a fortuna da família de Thorin. É isso. E quando todos já estavam no chão, Gandalf começou a contar que não ia mais poder continuar essa jornada com eles e teria que ir embora, porque tinham uns lances para resolver. Obviamente ficaram todos em pânico, desesperados, apavorados, Bilba até chorou, mas tudo isso não adiantou nada. Mas como estavam todos sem comida, sem pônei, sem bagagem, incluindo Gandalf, eles precisavam antes resolver essa situação para poderem seguir o caminho. E Gandalf conhecia ali pelaquela região alguém que talvez pudesse ajudá-los. Esse alguém se chamava Beorn, um homem grande, muito forte, que era um troca-peles. Troca-peles significa que às vezes ele era um homem e às vezes ele era um urso. Mas Gandalf sabia que Beorn não ia curtir muito essa ideia de uma galera chegando do nada na casa dele. Então ele muito esperto pensou num plano. O que ele fez? Foi com o Bilbo até a casa de Beorn. Chegando lá, ele começou a contar todas as aventuras que eles tinham vivido até ali, inclusive como chegaram lá. E Beorn ficou super interessado na história. E Gandalf foi contando, enquanto ele ia contando as histórias, os anões iam chegando. E ele ia contando as histórias, os anões chegando, e Beorn curtindo tanto a história que não estava nem aí para os anões que chegavam. E Gandalf contando, os anões chegando, tal, o plano deu certo. De repente estava lá na varanda de Beorn, 13 anões, Gandalf e um hobbit. Beorn adorou toda aquela história e convidou todo mundo para entrar e comer alguma coisa com ele. Enquanto comiam, Beorn contou várias histórias, inclusive histórias sobre treva-mata. A floresta que ficava não muito longe dali e que logo, logo, eles deveriam entrar para seguir o caminho. E essa era a pior parte da viagem. Quando a noite chegou, Beorn se transformou em urso e saiu pela floresta e descobriu que toda a história que Gandalf tinha contado era a mesma verdade. Ficou feliz da vida, é claro. Ficou tão feliz que resolveu ajudar todo mundo. Deu pôneis para seguir o caminho, mas que deveriam devolver assim que chegassem na porta da floresta. Deu comida, deu água e, principalmente, deu conselhos. Disse para, de jeito nenhum, em hipótese alguma, saírem da trilha. E disse também para não beberem nem nadarem num rio de água escura e rápida que passava por ali. Porque a água daquele rio causava sonolência e esquecimento. Seguiram o caminho. Cavalgaram por dias e dias até que chegaram na porta de treva-mata. Aquela floresta assustadora. E o pior não era entrar nessa floresta sinistra. Era ter que se despedir de Gandalf, que iria embora a partir dali. E eles seguiriam todo aquele caminho sem a ajuda do mago. Ai, eles estavam desesperados. Eu também estou um pouco. E assim, os anões e Bilbo entraram em treva-mata. Andavam numa fila indiana por uma trilha estreita. E quanto mais eles andavam, mais escura a trilha ficava. E à medida que os olhos iam se acostumando com a escuridão, eles podiam ver mais adiante. Conseguiam ver os troncos das árvores grandes, antigos. Conseguiam ver os arbustos. Na floresta, o silêncio era profundo. Mas às vezes eles ouviam alguns sons no meio da mata. Ouviam gruídos, ouviam passos arrastados, ouviam sons esquisitos. Mas só ouviam. Porque até Bilbo, que enxergava muito bem, não conseguia ver nada. Andaram mais um tempo até que eles viram uma coisa nojenta. Eram teias de aranha. Mas não eram essas teias de aranha que a gente está acostumado a ver aqui, não. Eram teias de aranhas gigantescas. Os fios das teias eram enormes, muito grossos. E eram meio nojentos, melequentos, grudentos. Aquela floresta parecia um pesadelo. Quanto mais eles andavam, mais infinita parecia aquela trilha. As noites eram a pior parte. Tudo ficava muito escuro. Mas muito escuro mesmo. Era um breu. Se você passasse a mão assim na frente do seu olho, você não ia ver nada. Todos eles dormiam aconchegados, revezando para fazer a vigia. Acharam melhor não acender uma fogueira. Porque podia atrair olhos curiosos. E assim, dormiam naquela enorme e sinistra escuridão. Eles já estavam em trava-mata muitos dias. Para Bilbo, pareciam séculos. E o pior é que a comida estava acabando. E a água também. Eles não encontraram nada de comer por ali. E estavam lá andando, pensando como é que resolveriam esse problema. Quando no meio da trilha, tinha um rio. Um rio de águas escuras e correnteza forte. Vocês se lembram que Bjorn falou desse rio, né? Aquelas águas causavam sonolência e esquecimento. Ainda bem que foram avisados. Porque imagina, eles poderiam ter bebido água desse rio. Ou pior, poderiam ter tentado atravessar andado. Se o rio não fosse fundo, claro. Foi quando ouviram Bilbo. Ei, gente! Do outro lado tem um barco! Eles precisavam trazer o barco para o lado da margem onde eles estavam. Então, o que eles fizeram? Pegaram uma corda. Amarraram um gancho na ponta. E Philly, que era o mais forte, tentou jogar a corda duas vezes para conseguir enganchar no barco. E todos juntos puxaram a corda para o lado do rio onde eles estavam. E assim, finalmente, conseguiram... Pronto! Tinha um barco. Ótimo! Só que esse barco era um barco pequeno. Não dava para todo mundo atravessar junto. Então, o que eles fizeram? Eles foram aos poucos. Quatro de cada vez. E por último, três anões, puxando o barco numa corda até o outro lado, chegaram todos são e salvos mais uma vez. Eles estavam muito felizes por terem conseguido atravessar aquele rio encantado quando, de repente, algo terrível aconteceu. Terrível mesmo. Do meio da escuridão, de repente, surgiu um veado que saiu correndo no meio de todos os anões. Derrubou vários no chão. Thorin, que não tinha sido derrubado, pegou o arco e a flecha que o Bjorn havia dado. E numa flecha certeira, ele acertou o veado que caiu morto no chão. Ficaram todos impressionados com aquele tiro certeiro e já iam comemorar a mira de Thorin quando o Bilbo gritou Bombur caiu na água e está se afogando. Acontece que na hora que o veado passou correndo, Bombur estava descendo do barco e foi derrubado dentro do rio. Todos rapidinho pegaram a corda, jogaram no rio. Ele segurou, foi puxado para o meio da margem e saiu todo encharcado. Só que esse não era o pior. O pior mesmo é que ele tinha caído num sono profundo e não acordava por nada, na dica deste mundo. Estava lá, dormindo, com um sorrisinho na cara, como quem não tem problema nenhum na vida. E do nada, vários outros veados apareceram e eles super assustados pegaram arcos e flechas e foram atirando nos veados, atirando, atirando, atirando. Não acertaram nenhum e acabaram com todas as flechas que Bjorn tinha dado. E agora eles precisavam seguir caminho, mas ia ser muito difícil com o Bombur dormindo. Justo o anão mais pesado. Bom, mas eles não tinham o que fazer. Iam se revezando. Quatro anões levavam Bombur e os outros revezavam as mochilas, que também nem estava mais tão pesado assim porque eles já não tinham mais comida, nem água. E aquela floresta parecia ser infinita. Eles andavam, 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 andavam e nem sinal da saída. Depois de quatro dias andando, a floresta começou a mudar um pouquinho. Tinha uma luz que entrava, que não entrava antes. Uma brisa um pouco mais leve que passava por ali. Mas de que adiantava a brisa se a comida deles tinha acabado agora completamente? Não tinha mais nada para comer. Eles estavam ficando cansados, exaustos, fracos. Quando, de repente, Bombur acordou. Acordou e não fazia a menor ideia de onde ele estava. Ele não se lembrava de nada. Só sentia uma fome gigantesca. E ele acordou falando de um sonho que ele teve durante todo esse tempo que ele esteve dormindo. Ai, eu sonhei coisas tão lindas. Sonhei que eu estava numa floresta com tochas nas árvores e uma fogueira. E também tinha um banquete. Um banquete infinito. Era comida que não parava. Ai, também tinha um rei. Um rei parecia ser o rei da floresta. Que tinha uma coroa de folhas. E todos em volta dele cantavam e dançavam. E comiam. Ai, era muita comida boa. Ai, eu queria dormir só para ficar lá comendo a comida do meu sonho. Bom, mas não adiantava ficar ouvindo esse sonho porque parecia que dava ainda mais fome. Eles precisavam seguir caminho e sair daquela floresta o mais rápido possível ou encontrar alguma coisa para comer. A barriga deles já estava roncando quando eles ouviram o Balin gritando. Gente, olha lá! Uma luz! Uma luz brilhando no meio da floresta! Todos olharam e viram. Mas a luz ficava no meio da floresta. fora da trilha. Ai, eles não deveriam sair da trilha. Bjorn tinha falado. Gandalf também. Mas no fim das contas, quem decidiu foi a fome. Os treze anões e Bilbo foram juntos até lá ver o que era aquela luz. Foram bem quietinhos, com bastante calma. E quando chegaram não muito longe, eles viram uma clareira. E nessa clareira várias tochas penduradas nas árvores. No meio tinha uma fogueira e ali tinham várias pessoas, várias pareciam elfos usando roupas verde e marrom e cantavam e dançavam e comiam. Aquilo era muito lindo e aquele cheiro de comida no ar era encantador e eles estavam morrendo de fome. Vários deles se levantaram, saíram correndo para implorar um pouco de comida e quando o primeiro pisou na clareira... Tudo desapareceu. Como que por mágica. E eles ficaram perdidos na escuridão completa, gritando seus nomes até conseguirem se encontrar todos e contarem quantos eram pelo tato. Pior é que agora eles já nem sabiam mais o caminho para voltar para a trilha. E estavam completamente perdidos. Estavam lá pensando o que fazer quando o Dory sussurrou. Ei, gente, gente, vem cá. As luzes estão aparecendo de novo ali, ó. Parece até que tem mais luz. Levantaram todos rapidinho e foram silenciosamente até a luz. Chegando lá viram a mesma coisa. A mesma festa, cheia de elfos, com muita comida, muita bebida, muita alegria. E Bilbo foi o escolhido para ir até lá. Ele foi caminhando e quando deu o primeiro passo na luz... Tudo apagou de novo. E naquela escuridão completa, todo mundo chamando pelo nome um do outro, até conseguirem se reunir de novo, se contarem. E não demorou muito tempo para que vissem um outro clarão no meio da floresta. Em outra direção. E esse parecia mais forte do que os outros. Eles até tentaram, mas não conseguiram resistir. Aquilo era o único jeito deles conseguirem comer alguma coisa. Só que dessa vez, quando eles chegaram lá, eles viram um banquete magnífico. Tinha uma fila de elfos. E na cabeceira da mesa, um rei. O rei da floresta. Com uma linda coroa de flores, igualzinho o sonho de Bombur. Em volta, vários elfos dançavam e tocavam harpa. Quando Thorin surgiu no meio deles. Só que dessa vez, na escuridão, a floresta se encheu de gritos. Bilbo se viu andando em círculos, chamando pelo nome dos anões, um por um. E os anões também chamavam uns aos outros. E Bilbo tentava seguir as vozes. Só que as vozes começaram a ficar longe. Distantes. E ao invés de nomes, Bilbo começou a ouvir pedidos de ajuda. Socorro! Alguém me ajuda! E os gritos foram ficando cada vez mais longe, mais distante, mais fracos. Até desaparecerem por completo. E o silêncio voltou a tomar conta da floresta. E Bilbo ficou lá. Sozinho. E na escuridão. De treva a mata. E aí E aí E aí E aí A